O que é daqui é que a doce vai dar me de O que é daqui é que a doce vai dar me de O que é daqui é que a doce vai dar me de O que é daqui é que a doce vai dar me de O que é daqui é que a doce vai dar me de O que é daqui é que a doce vai dar me de O que é daqui é que a doce vai dar me de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.